Fala pessoal, finalmente mais um Rafa Joga, dessa vez o RoboQuest, cê tá maluco mano, vamos meter pra 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 Eu tô jogando, obviamente com o Game Pass Ultimate que o Drafon tem, é um jogo que tá lá, o Drafon tava tremendo pra jogar E mano, o negócio é bom, então se tu curtiu, se tu curtiu não sabe ainda, mas deixa o like já pra fortalecer, né, o like da confiança Quer ver um outro jogo no Rafa Joga, comenta aí embaixo, mas sem mais enrolação, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, tá aí na descrição Tem parceria, tem parceria, tá maluco mano, vamos lá Ah sim né Rafael, botei o negócio sem tal negócio, né, parabéns, agora sim, mano, já tamo aqui mano Cara, essa é a melhor arma do jogo mano, ó, sabe O que eu tenho aqui? Vamos lá Aumenta a blindagem O que eu tenho aqui? Punhos potentes Não, 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 cê tá maluco mano, deixa isso aí Purei Caraca mano, o cara é profissional gente, o que vocês acharam hein Mano Vai afastar um fire moleque, ó, ó, ó Opa Caraca, caraca, eu não vi Mano do céu Cacildes moleque, que lá Mano do céu, longe bagarai Peguei um caracol mano Do Neida O que que é isso, o que que é isso? Duas pistolas Caracoles, vamos lá mano A Fon tá aceitando tudo Tá calma nessa hora Mano, a impressão minha eu dei um double Opa Caraca moleque, olha isso, olha isso Brau Eu tenho que tomar cuidado, mano, tem que tomar cuidado Opa, opa Cadê, cadê? Valeu Caraca. Caraca. Caracolisteo. Mano, pegar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Cara, eu sou profissional, né, mano? Mano, isso aqui é experiência? É que eu tô no nível 3, velho Olha isso, moleque Oh meu Deus Caraca, mano Aqui eram você e uma obra Já era Respeita a minha história, moleque Olha lá, olha lá Mano do céu Quando o cara é profissional, o cara é profissional, né, mano? E esse jogo é muito bom, velho O que a gente tem aqui, ó Abriu a porta Eita Mano Eu não sei nem o que que eu pego O que que é isso aqui? Célula de energia Lança granadas Espingarda da vovó, moleque Apertar a taba, onde é que a gente tem que ir? Do outro lado Que loucura, papai Pra cá? Pra cá, ó Olha aí, moleque Velho do céu Eu tô viciado nesse jogo, mano Opa, não escapei, não escapei Bobei, né, mano? Bobei Apeze, velho Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Menu do céu, opa Muro voador Ah, auxiliar o inimigo com uma porrada Você tá maluco, velho Respeita Aqui é a Rapa Nune Ué Calma lá, calma lá Meliantes? Onde? De onde? Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tenho que ir pra baixo Vamos lá Vamos lá Gente do céu Era do Neida, velho Caraca, eu não tinha visto, mano Não tinha visto mesmo Caraca, eu não vi que aquilo ali era um Pegar o XPzinho, né, mano? Cara, será que a gente acabou essa fase linda e maravilhosa? Ou a gente vai pra segunda parte? Caraca, moleque Temos aqui Temos aqui Canhão, baleia 52 2 segundos Seguindo aqui Chave encontrada Recupera aí, tio Oi, tia Esse negócio roxo tomou conta daquela porta também Parece que tá espalhando por toda a região Tem uma arma aqui, mas não Caraca O caralho Mano do céu É muito bom, velho Pegou, pegou Opa, tem outra aqui Já era Revenunas é o melhor Caraca, moleque Caraca, moleque Mano do céu, velho Quem é que faz essa loucurada, mano? Só eu, né, mano? Pegar o XPzinho Peguei tudo Eu acho que eu peguei tudo, mano Rapaze, calma lá 42 coelhos com uma cajadada, tá ligado? Mano do céu Não é possível Bem protegido Acho que chegamos em um lugar importante para eles Fica de olho Ih, tem chefão, moleque Diggly Mole Você tá maluco E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Aê, papai Derrotamos Derrotamos O Diggly Mole Nossa senhora Que jogo gostoso, mano Cara, é muito bom Esse jogo, velho Derrotamos, velho Derrotamos Simples assim Espero que vocês tenham gostado, mano Esse foi um rapaz joga Se quer a continuação Dessa Dessa delícia Deixa o likezão, mano Voltamos até pra cá, ó Você tá maluco Recupera aí O que é isso aqui, mano Troca pro canhão cometa Caraca, hein Gostei Enfim, mano É a de Eternum, tá ligado A gente vai indo E é nóis Mas se tu gostou Deixa o like Se inscreve no canal Então valeu Valeu e fui Ai, papai E aí